Onde pra eu ficar mudo faz cara de mistério Tire essa bermuda que eu quero, vou ser séria Dramas e sucesso, mundo particular Solos e guitarras não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Chama aqui seu zélio, o cara das vaquejadas Aperta os arranjos, meu amor Oi, diz pra eu ficar mudo faz cara de mistério Tire essa bermuda que eu quero, vou ser séria Dramas e sucesso, mundo particular Solos e guitarras não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Oh, meu amor, minha paixão Não fique com ciúme quando eu sair Te amo, meu benzinho, não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Oh, meu amor, minha paixão Não me julgue apenas com sua imaginação Te amo, meu benzinho, não vou te trair Não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Estou quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos só eu e você Que você jurava não me esquecer Eu sei que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixou chorando Me deixou chorando sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Estou quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos só eu e você Que você jurava não me esquecer Eu sei que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixou chorando sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Que eu mais quero Sinto o ciúme de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Sinto o ciúme de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Não vou deixar você com outro alguém Se acontecer eu fico louco Eu tenho tanto amor pra dar Também deu bem, deu bem, deu bem Deu bem, deu bem, deu bem Deu bem, deu bem, deu bem Deu bem, deu bem Sinto o ciúme de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão com você Sinto o ciúme de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão com você De solidão com você Não vou deixar você contra alguém Se acontecer eu fico louco Eu tenho tanto amor pra dar Já vem, meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem E não dá mais pra viver assim Sem o teu calor a chama vai ter fim Você deixou marcas que o tempo não vai apagar No meu barco antes de dormir Ainda me toca o amor Pensando em ti Ardendo em desejo Lembrando o seu corpo em mim Te quero mais Te quero mais Te amo demais Te quero mais Te quero mais E não dá mais pra viver assim Sem o teu calor Sem o teu calor a chama vai ter fim Você deixou marcas que o tempo não vai apagar No meu barco antes de dormir No meu barco antes de dormir Ainda me toca o amor Pensando em ti Ardendo em desejo Ardendo em desejo Lembrando o seu corpo em mim Te quero mais Oh, te quero mais Te quero mais Oh, te amo demais Oh, te quero mais Oh, te amo demais Oh, te amo demais Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa A loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecido e te amava Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Desperdiçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso Mesmo naquela noite pesada Eu andava entristecido por nada Eu andava no meu sorriso em sua mulher Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero correr se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quiser me dar um castigo Já chega amor, pode voltar Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quiser me dar um castigo Já chega amor, pode voltar Eu não consegui esquecer de você Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Eu não consegui esquecer de você Eu não consegui esquecer de você Isso é o balão dos L Isso é o balão dos L E joguei fora fotos de nós dois Reviver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busquei em outros olhos ver você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos mais em pensamento Guardo cópias dos seus beijos e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos mais em pensamento Guardo cópias dos seus beijos e solidão E joguei fora fotos de nós dois Reviver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busquei em outros olhos ver você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos mais em pensamento Guardo cópias dos seus beijos e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos mais em pensamento Guardo cópias dos seus beijos e solidão Já rasguei as fotos mais em pensamento Tão perto ou distante de mim Essa época que me apaixonei Tudo fiz por essa paixão Me esquei demais da ilusão E você me queria também Você é tão fugaz de sentimentos Com esse sentimento você tem me machucar Estamos quase à beira do fim Por que você não olha pra mim Põe de vez essa cabeça no lugar Só quero te dizer Que o meu coração Tá pedindo atenção Como sinto a sua falta Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente se aceitar e viver esse amor Como eu te amo Não vivo sem você Você é tão fugaz de sentimentos Com esse sentimento você tem me machucar Estamos quase à beira do fim Estamos quase à beira do fim Por que você não olha pra mim Por que você não olha pra mim Basta a gente se aceitar e viver esse amor Como eu te amo Só quero te dizer Que o meu coração Tá pedindo atenção Como sinto a sua falta Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente se aceitar e viver esse amor Como eu te amo Não vivo sem você Tem quatro coisas no mundo Que eu não troco por nada Amor de rapariga Porroca Ninguém vai pegar Quatro coisas no mundo Que eu não troco por nada Amor de rapariga Porroca Ninguém vai pegar Tem quatro coisas no mundo Que eu não troco por nada Amor de rapariga Porroca Ninguém vai pegar Quatro coisas no mundo Que eu não troco por nada Amor de rapariga Porroca Ninguém vai pegar A rapariga Ninguém vai pegar A rapariga tá em primeiro lugar Cachaça é feito pra gente beber Forroca Foi feito pra gente dançar E a vaquejada pra o vaqueiro correr Forroca Foi feito pra gente dançar E a vaquejada pra o vaqueiro correr Tem quatro coisas no mundo Que eu não troco por nada Amor de rapariga Forroca Ninguém vai pegar Quatro coisas no mundo Que eu não troco por nada Quatro coisas no mundo Que eu não troco por nada Amor de rapariga Forroca 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 Um gatinho Toma chope de lago Dançar coladinho Forroca 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 Forroca